Em uma rede social que não é pública, o WhatsApp é privado, para que então vaza qualquer informação, tem que ter sido de forma extraída ou então veiculada de forma ilegal. E é o que, na minha opinião, o que o representante do site The Intercept Brasil acabou fazendo contra o ministro. Então, peço aos colegas que analisem com carinho e com atenção esse aspecto desse pedido de convite, para que a gente possa começar a elucidar, sim, esse crime que foi cometido contra o ministro. Vamos ter oportunidade aqui, desse cidadão chamado Glenn, alguma coisa, que eu nem sei o nome dele, de ele explicar não só para a gente, mas para o povo, aqui na Casa do Povo, qual foi a maneira que ele obteve essas supostas conversas que a gente nem sabe se são legítimas ou não. Essa comissão tem o dever de apurar exatamente o que aconteceu e de que forma foram obtidas essas informações pelo jornal The Intercept, que não sei por que, coincidentemente, as duas últimas letras é a letra P e a letra T. E eu parabenizo o deputado Daniel Silveira por essa iniciativa. O que temem aqueles que querem direcionar o alvo da acusação, não para quem cometeu o crime que foi o então juiz Sérgio Moro com o atual procurador Naltando Alainhol, mas querem direcionar a um jornalista. Portanto, eu estou achando estranho, mas eu votei favorável, votei favorável para que ele venha aqui e repercuta os crimes cometidos que foram divulgados ainda em pequena parte, que tem que ser divulgados ainda em parcela ainda maior. Eu quero trazer uma... Primeiro, acalmar os ânimos e vamos parar de pensar um pouco com o fígado, pensar um pouco mais com a cabeça. Democratas, vai orientar o voto não. E fazer a reflexão, trazer os colegas a fazerem uma reflexão. Em primeiro lugar, é um convite. Eu duvido que esse sujeito compareça. Vamos supor que ele venha. É o justo motivo do próprio PT ter apoiado o requerimento, é tudo o que eles querem. Como convidado, ele não tem obrigação de responder ou falar a verdade, não tem compromisso jurídico nenhum com a comissão ao comparecer aqui voluntariamente e dizer o que ele bem entender, independente da pergunta que nós fizemos. Nós estamos entregando um palanque para essa gente. Vamos pensar com a cabeça? Vamos rejeitar a inclusão de pauta? Pensar com frieza a respeito desse requerimento? Se for o caso, presidente, aí inclui ele na ordem do dia da próxima sessão, de forma normal, que não seja um extra pauta, mas que dê tempo para os deputados, para as assessorias conversarem, pensarem e refletirem sobre isso. Deputado Daniel, gostaria de fazer alguma colocação? Não, antes de fazer o encaminhamento, tem que aguardar o autor do requerimento, porque se ele for retirar, não tem nem porquê fazer o encaminhamento. Mas, presidente... Não, não, primeiro o autor do requerimento para ver se vai manter ou não. Se ele for retirar, não tem porquê fazer encaminhamento. Mas, senhora, a senhora deu a palavra a outros antes. Sim, mas o autor do requerimento pode a qualquer momento pedir para retirar de pauta. Mas eu posso ter a possibilidade de falar? Posso, posso. Estou escrito, inclusive. Eu também estou escrito. Mas tem que seguir a ordem aqui, pessoal. Daqui a pouco começa a hora do dia, a gente perde. Deputado Daniel, primeira coisa. Presidente, artigo 181, questão de ordem. Foi feita uma sugestão para a retirada de pauta. Uma questão de ordem. Artigo 181. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Penso que nós, pelo regimento, nós temos que dar continuidade à votação. Não cabe retirar. Não tem mais como a gente interromper. Nós estamos em votação. Já tem, inclusive, 21 ali que votaram. Vamos encaminhando enquanto o deputado Daniel vai decidindo. Lembrando que o pessoal pode alterar o voto ainda enquanto não conclua a votação. Os dois últimos encaminhamentos para a gente encerrar a votação. Deputado Santini, para encaminhamento. Está sugerindo uma mudança? Presidente, eu gostaria de encaminhar o voto favorável porque eu, sinceramente, estou com o delegado Eder Mauro. Eu não vejo nenhum problema de que esse jornalista ou como queiram chamar traga a essa comissão as informações que ele achar que deve dar. Mas eu queria incluir neste requerimento e eu acho que é prudente que a gente possa fazer essa inclusão os representantes do Telegram também. Porque se foi o Telegram que deixou vazar isso, eles têm que se justificar. Eu quero até começar a minha fala sendo solidária ao deputado Daniel. Acho injusto o que ele está ouvindo aqui agora, dos colegas, dizendo que ele está criando problemas. Eu acho que ele está querendo esclarecer as coisas. Então, minha solidariedade aí, porque eu acho que quando o deputado Daniel se preocupou em trazer esse requerimento, foi para ajudar, foi para esclarecer. Quando eu entrei aqui na sala, eu percebi a discussão e eu até me virei para o deputado Daniel e disse eu quero subscrever esse requerimento. Porque eu acho extraordinário isso. Afinal de contas, o Glim ganhou o maior prêmio de jornalismo do mundo. Quando eu vi o requerimento, eu até pensei, puxa, pode não ser estratégico trazer o cara agora. Será que não é melhor esperar, desaguar tudo que tem para vir? Mas o autor do requerimento prefere assim, eu concordo com ele. Eu gostaria muito de ver o Glim sentado nessa bancada. Obrigado. Para que a gente possa ouvi-lo. Afinal de contas, ele é muito bom. Eu cheguei, fui chamado, estava em outra comissão, vim correndo porque eu achei que minha presença aqui poderia ajudar em algo. Quando eu vi o requerimento, eu subentendi que o objetivo era exatamente extrair o máximo de informações possíveis para se entender como foram obtidas as gravações, sejam elas como foram, obviamente, foram ilícitas. Só que, ao ver, a felicidade da esquerda, a empolgação da esquerda, faço as minhas palavras de Alexandre Leite, que possui uma CPI nessa casa de crimes cibernéticos já pronta para ser pautada e para investigarmos criminosos como essa equipe do Intercept. E serão investigados e serão convocados e provavelmente serão criminalizados pelos que eles fizeram. Agora, trazer para essa comissão, convida todos os demais que não entenderam ainda o que fizeram, sem querer, tenho certeza absoluta, porque eu conheço demais do meu amigo Daniel, estivemos juntos em viagens fora, oficiais, conheço o caráter dele, sem querer, ele está levantando um palanque para um show de palhaçada que vai acontecer aqui. Com todo o respeito ao amigo Daniel, havia um outro deputado do PSL que estava aqui atrás, não sei o nome, que imputou a responsabilidade dos erros do governo ou do próprio PSL ao Democratas. Então, eu não posso me furtar a dizer que o Democratas tem feito muito mais pelo governo do que o próprio partido que deveria ser base dele e mais atrapalha. O Democratas faz o papel do maior cuidador e o PSL parece um menor imputável, que a gente tem que ficar dizendo, olha, não faça isso que você vai se dar mal, não faça isso que dá errado, não faça isso que não é certo. Amanhã, nas redes sociais, nós somos atacados dizendo que nós estamos votando contra o governo, quando, na verdade, nós estamos tentando proteger. Então, eu faço um apelo aos deputados que só por ser do partido do presidente da República acham que são base, liguem para o núcleo duro do governo, pergunto o que eles acham e vejam o que vocês estão fazendo. Nós estamos tendo aqui um fato inédito em menos de dois dias, PSL e PT votando juntos e defendendo a mesma pauta juntos na mesma semana. Juntos pelo Brasil. E o problema do governo é o que eles julgam como centrão o democrata. Juntos pelo Brasil. O último orador para a gente ir para a votação. Nós vamos votar esse recrimento. Presidente, mas antes eu quero encaminhar, né? Eu quero encaminhar contrário, é um direito meu, regimental, de poder encaminhar. Se eu quiser encaminhar, por favor, eu só encaminhar, por favor. Deputado Daniel Silveira. Bom, é que é muito simples. Eu admirei até o deputado Marcelo Freixo porque sarcasmo é sinal de inteligência quando ele fala do PSL. O nobre deputado aqui do DEM, como é que é o nome dele? Alexandre? Alexandre Leite. Saiu, ele... Realmente ele se coloca em posição de sapiência total, né? Só ele sabe, só ele entende. Isso é um erro grotesco. A gente está sempre aprendendo com crianças de 3 anos e ensinando velhos de 90. Isso aí é irrelevante. Então, o que eu queria falar é só para corrigir. quem não consegue subjetivar qualquer tipo de informação em um requerimento tão simples desse, fazer um alarde, um barulho desse por um requerimento de convite para que ele venha aqui prestar. Anteriormente, ele não compareceria de maneira alguma, mas quando você vê o PSOL, o PT e o PCdoB votando a favor, resta-nos claro que ele vai estar presente aqui para poder responder algumas perguntas. Isso aqui não é CPI, todo mundo sabe. Não tem nenhum idiota aqui, ninguém está aqui brincando. Não é porque tem 4 ou 5 mandatos que sabe mais do que do primeiro mandato. Não tem burros aqui. Agora, se não sabe interpretar uma coisa simples, tem uma frase muito simples que está na rua. O nosso deputado Guilherme Derritte conhece, o próprio deputado que é polícia, eu respeito a polícia, sabe o que está fazendo. Está achando que está todo mundo brincando aqui. Não havendo mais quem queira encaminhar, vou colocar em votação o requerimento. Os deputados. Eu tenho o direito de mental de encaminhar, vou encaminhar, meu voto. Não, vamos abrir a votação, senhor presidente. Eu tenho um direito regimental de fazer o encaminhamento do meu voto. Primeiro, é o primeiro de alta obstrução. Senhor presidente, o senhor pode abrir a votação e vamos fazendo o encaminhamento. Artigo 12 do acordo de procedimento, senhor presidente. Uma coisa é encaminhamento da orientação. Cabe a eles, então mostra aí, no regimento, se eu estou errado. Presidente, artigo 12, é aí, presidente. O ilustre deputado, defensor do Moro, não quer que as questões sejam discutidas aqui. Agora é contra o Moro ou é contra o Intercept? Não, não, o Intercept vem falar aqui dos crimes do Moro, vamos ouvir. Eu acho que ele não vem. Vamos ouvir, vamos lá. Parabéns, Daniel. Eu acho que ele não vem. Posso encaminhar, que é mais rápido, que a gente quer nessa discussão. É regimental para evitar problema. Vamos pelo encaminhamento, deputado Luiz Miranda. Eu estou com pena do que vocês estão fazendo com o Daniel. Quem tem amigos assim, não precisa de inimigos, né, gente? Deputado Luiz Miranda, é o primeiro caso de auto-obstrução. Um minuto, deputado Luiz Miranda. Daniel, rapaz. Arraguem esse povo, Daniel. Deputado, daqui a pouco vai lá começar os direitos humanos. Está sendo vítima. O que você está dando é palanque para que a base do governo apanhe. Sendo base do governo, vocês estão dando palanque. É uma coisa incrível. E a esquerda está batendo palma para vocês, rindo. Parabéns. Então, eu sou contra o requerimento. Acho que nós estamos cometendo um erro grotesco. E nem sou base. Queria eu ser base, porque eu estava em cima dessa mesa aqui gritando contra o requerimento, seu presidente. Então, eu voto contra o requerimento. Nada mais havendo a tratar... Ordem do dia, presidente. Vou... Devido a começar a ordem do dia. Eu ia colocar em votação. Iria colocar em votação. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião ordinária, deliberativa, e daremos início à reunião extraordinária de audiência pública, marcada 16h30. Consulta o plenário se podemos aproveitar o painel para a próxima reunião. Votam contra o próprio requerimento. Declaro encerrada a reunião. Obrigado.